Olá, eu sou a professora Graziella Bardelli, e hoje você vai aprender sobre os gêneros textuais, reportagem e notícia. Os gêneros textuais, reportagem e notícia são textos jornalísticos, que podem ser escritos ou audiovisuais. A notícia trata de um acontecimento pontual e de relevância imediata, cuja validade informativa expira em curto prazo de tempo. Já a reportagem trata de um assunto de forma aprofundada, trazendo dados e depoimentos sobre o tema, que pode ser atual ou recorrente. A notícia descreve o fato de forma isenta e imparcial, enquanto a reportagem apresenta vários posicionamentos e interpretações sobre os fatos. Em relação ao formato escrito, ambas apresentam título, mas a reportagem não tem estrutura tão rigorosa quanto a notícia, que deve trazer em seu primeiro parágrafo o que aconteceu, com quem, onde, quando, como e, se possível, por quê. Tanto a reportagem como a notícia utilizam linguagem formal, de forma clara e objetiva. No caso da reportagem escrita, existe a presença dos discursos direto e indireto e a assinatura do jornalista. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Obrigada por assistir!